Pessoal, acabamos de chegar aqui na pedreira Paulo Leminski, que hoje está tendo a Vinada Cultural de Curitiba. Acabamos de pegar nossos ingressos e um negócio muito legal, que é assinante da Gazeta do Povo, ganha duas entradas e começa a pagar meia entrada a partir da terceira. Então, muito bacana, pra quem tem essa opção, já fica ligado pra... Às vezes a gente ia pagar, né? Aí a gente resolveu pedir ali na hora e deu certo. Acho que nem o pessoal estava muito bem informado ali da recepção, mas estamos entrando na pedreira. Fome, muita fome. Galera, a gente pegou aqui um hot dog do Green Dog e, meu, estava muito bom. Ela gostou bastante. Eu comi sozinha, porque eu adoro cheiro, cheiro e cebola, então pra mim foi perfeito. Então, vamos falar aqui com o Felipe Rangel, ele que vai explicar um pouquinho de como foi o cachorro-quente que a gente comeu hoje. Bom, o cachorro-quente que saiu aqui na Vinada hoje, ele leva salsicha barbecue, que é uma salsicha com gostinho de churrasco. Ele leva cebola, shoyu e cheddar. Mais toda a base de que vai em todos os nossos lanches, que é pão, maionese, tomate, milho, farofa e batata pá. Pode ser com a versão vegetariana também, que é só ser salsicha. Exatamente. Aí, ó, viu? Não tem desculpa aí, hein, galera? Tchau, 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 tchau. Agora é só deliciar esse amanhã. Tá quente. Tá quente, Felipe? Vamos começar a comer agora. O nosso conceito é de trabalhar com cachorro-quente artesanal. A gente trabalha normalmente com salsichas artesanais, que pra Vinada a gente trouxe a salsicha tradicional, mas trouxe um estrogonofe que é preparado por nós. Nós acreditamos que esse preparo dos insumos com a nossa própria mão transmita energia na comida que a gente quer que tenha, né? Então, aqui a gente tá servindo um cachorro-quente, que é de um pão de leite, bem macio, a salsicha. Ele vem com maionese, um estrogonofe, que é feito com conhaque, queijo minas, meia cura e carne e batata pá. Bom, pessoal, acabou aqui. A gente comeu três cachorrinhos. Na verdade, a gente tá terminando de comer o terceiro ainda. E a gente pegou do Green Dog, do Scooby Dog e do... Garibaldi. Garibaldi. Os três foram muito bons, a gente fez essa escolha por causa que a gente queria achar uma coisa diferente. Já tinha outros que a gente conhecia aqui, Iracema, Barraca do Cláudio, Au Au. Inclusive, Au decepcionou, hein? Trouxe um cachorro-quente. Se você for ver na listinha, assim, é o mais simples que tem. Nossa! Só tem uma linha de ingredientes ali, a gente comia decepcionado com o Au Au. Mas os outros que a gente escolheu, ficou muito bom, muito gostoso aqui. Meu Deus, a fila agora tá aumentando cada vez mais. Agora são quase três horas, agora que tá crescendo a fila. Acho que o pessoal tá vindo mais pra fazer o lanche, não pro almoço. E a fila das barraquinhas aqui, eu vi que tá mais cheia. O que chama muita atenção, porque o pessoal fala, não, esse é bom mesmo, é do senhor Garibaldi. Tanto é, meu Deus, a fila tá igual a do caixa. Tá muito grande. E outra coisa que eles acertaram bastante é trazer a Cine pra cá. Mudou totalmente. Como é um evento de Curitiba, eles pegaram uma empresa de refrigerantes daqui de Curitiba. Então acho que eles acertaram totalmente. E Cine, cara, é uma delícia. É uma das melhores refrigerantes, de verdade. Sem propaganda, sem nada. Mas eles são muito bons. E Cine e framboesa é a melhor de todos. Ah, não. O Cine e citrus é o melhor. Eu gosto. Eu gosto do framboesa. Mas também gosto do gengibirra. Quem não gosta e quem não experimentou, eu experimente que é muito bom. Vamos encerrar aqui hoje, que até porque a gente não vai enfrentar de novo as filas pra comer. Eu comeria mais. É. Dá vontade de comer mais. E se você gostou desse vídeo também, se inscreva no canal, curta lá, comenta. E dá uma olhada também, se você for aqui de Curitiba ou vai visitar, dá uma olhada nesses cachorro quentes que a gente passou aí e, sei lá, vai lá experimentar. Experimente o negócio que é daqui. Porque a gente aprovou e espero que vocês gostem também. E esse foi o nosso vídeo especial da Vinada Cultural. Valeu, galera. Até o próximo vídeo do nosso próximo episódio do Dia do Casal. Até.